Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer Santos? Canal Raiz da Minha Terra está nesse exato momento. Se você falou, no meio do pasto, próximo à casa do seu Neno, aqui, na Água do Jacotinho. Como? Descendo uma cachoeira aqui. Vamos descer numa cachoeira. Você vai mostrar a cachoeira pra nós, né, seu Neno? Vamos. Seu Neno, eu achei bonito essa arvinha aí. O que é isso aí? Cereja? Pitanga? Pitanga. Olha aí, pessoal, estamos perto de uma cidade, ó. Ou seja, uma árvore, né? Da Pitanga. Árvore de Pitanga. É madura. Deixa eu mostrar aqui dentro, olha que bonito isso aqui, rapaz. Olha, galera. Olha a madura aqui. Rapaz do céu, olha. É coisa de encher os olhos. O lego fala que tem fartura, tem mesmo, né? Mas isso aqui a natureza faz pra tratar dos pássaros, né? É. Aí. Olha. Na mão do seu Neno aí. Olha aí o tamanho da bicha. É uma... Bordoga. Uma bordoga. Olha, tem bastante pezinho de Pitanga, né? Ali. Mas, ó. Ó. Olha, galera, que escampado bonito. Olha que coisa linda essa. Olha, você, Neno, como fica no vídeo. Olha a ideia. Tá vendo? Uhum. Que show de bola. Olha o sítio lá do outro lado da casinha. Vem em cima de onde o gado passa. Fiozinho. Galera, reza uma lenda que pra você saber aonde a criação gosta de ficar, é só seguir o carreiro, né, senhor? É verdade. Seguir o carreiro, você vai ver o lugar batido, onde não tem grama, onde eles gostam de ficar. É o repouso deles, né? O descanso. O descanso da criação, é verdade. Ó, outro carreirinho aqui, ó. O bebedor de água também, você descobre assim. Olha ali, eu gosto sempre de mostrar isso aqui, senhor, né? Ó. É um pé de... Banana de macaco. Banana de macaco. Olha a altura que ele tá na árvore, ó. Na árvore. Árvore judiei, né, senhor? Judiei na árvore. Olha, pessoal. As raízes dele saem aqui, ó. Olha onde ele tá, ó. Tem razão de chamar banana de macaco. Olha o Arthur que tá do chão, isso aí, ó. É bonito, né, galera? Falar a verdade, hein? Valdecir Santos, graças a Deus, tá conseguindo inscrições aí. O pessoal que tá admirando o canal é por isso. Porque a gente vai onde... Onde tá o homem do campo com o seu Neno aqui. Onde tá... A gente não tem dificuldade, seu... Seu Neno. Nós não temos dificuldade. Nós vai em lugar que o nego falasse. Ele não vai. E eu falei, eu vou. E vou mesmo. Que nem ali no rio. Falei, eu falei que eu não ia descer lá, galera. Mas vou descer sim. Você acha que eu vou? Eu vou. Eu vou. Pra buscar conteúdo pra quem tá lá longe, querer assistir. Isso aqui é madeira de lei, né, senhor? É, é cabelo. Hã? É eucalipto. Eucalipto? Eucalipto. Eu vou cortar a lagada aí. Quantos anos faz isso aí que tá cortado? A gente tá com 15 anos o eucalipto aí. Rapaz do céu. O cara soltou um rio dos camais na água aí. Aí, pessoal. Quem que tá pescando aqui, senhor? É a minha... Enteada? A minha mãe é do meu enteada. Ah. Eu descer pra mim ali pescar lá. Aham. Pegou uns peixinhos. Ó. E tem uns peixinhos aí, senhor? É a lambarezinha aí. É? Quando chove, dá pra ter que bague. Aham. Tá tudinho. É. Que lugar gostoso, olha. Pô, Fala Valdez, isso é um privilegiado, porque você conhece tanto lugar. E é verdade, senhor. A gente conhece cada lugar. O senhor aqui é uma particularidade do senhor. O senhor conhece tudo isso aqui, né? Conheço. A minha vantagem é que eu conheço o local do senhor, conheço o local do João, conheço o local do Pedro, do Paulo, do Moisés, do Manuel. Eu conheço o lugar de muitas pessoas, entendeu? E a gente vai conhecendo. Pega amizade, sabe? Sim. Amizade é onde a gente sabe entrar respeitosamente, conversar com as pessoas. Quando eu cheguei, o senhor olhou. Quem que é esse louco chegando aí, né? Eu e o Pedro. Olha pra você ver. E agora estamos juntos aqui fazendo uma matéria junto. Show de bola. Olha que fresquinho aqui, galera. Você não está na minha pele pra ver. O calorão que estava lá em cima é que fresquinho. Deixa eu mostrar de onde nós vês, senhor. Nós viemos lá de cima, que é as árvores lá. Ávore mais alta lá é o eucalipial. Eucalipio. O que é aquilo ali? Os olhos de youtuber não podem falhar. Que fruta é essa aqui, senhor? Essa aqui? É. Nunca vi, não. Você já tinha visto? Ah, é uma flor, né? É uma fruta. Uma barzinha. Pega aí pra você ver. É, é uma frutinha, mas ele passarincó, né? É. Está mordida, beliscada mesmo, passarincó. Vamos descer lá na cofreira? Vamos passar. O calorão é tão a gente pra cá. Hã? O calorão vem nunca a gente aqui. É? É. Ah, eles vêm nadar no rio aí? Não, eles vêm tomar banho aqui, senhor aí. É. Vamos descer lá, senhor. Depois eu vou fazer uma trilha aqui por baixo. Ombro por dentro aqui. Cuidado, senhor. Olha que homem, 68 anos, pessoal. 60? Olha aí, ó. O homem está aqui, ó. Está aqui, ó. É um curisco, na verdade. Eu não vou descer lá, que eu não vou mostrar pros inscritos. Não vou mostrar, não. Eu vou mostrar só o mato pra vocês, galera. Olha que bonito, né, galera? Mas eu vou mostrar assim, galera. Eu vim aqui pra mostrar, vamos? Eu vou descer lá, senhor. Bem descido aqui, ó. Devagar aqui. Opa. Devagar. Puxa o feio. Opa. Aqui tinha uma roda d'água. Aí, ó. Olha aí, galera. Olha pra aí. Natureza, senhor. Natureza aí. As belezas da natureza. Olha pra você ver. Como que é o nome dessa cachoeira, senhor? Oi, tudo bem? Tá uma menina pescando ali. Já pegou algum peixinho? Já? Não? Não tá pescando aí. Eu vou te mostrar, você pode? Pode mostrar você no vídeo? Seu Nenho tá comigo. Como que é o nome dela? Larissa. Larissa? Tudo bem, Larissa? Larissa tá pegando peixinho ali, pessoal. Passando uma horinha ali, ó. Pô, é funda aí, hein? Olha, galera. Que show de bola, galera. Galera, cuidado. Muito cuidado. É pouco pra gente não cair. Olha que você vê que água cristalina, ó. A Larissa tá... Tá fazendo uma fezinha ali, pra ver se pega um peixinho. E pega. Mas que peixinha aqui, né, senhor Nenho? Que é? Olha o senhor Nenho ali. Dá um joinha pra nós, senhor Nenho. Aí, senhor Nenho. Vamos até lá, senhor Nenho. Vai lá na frente. Vou filmando o senhor. Uma pessoa com 68 anos. A disposição que tem, pessoal. O que que não é a pessoa viver em contato com a natureza? Show de bola, né, senhor Nenho? Show de bola. Coisa linda mesmo que você vê, ó. Deixa eu pegar o senhor e a cachoeira toda. É a vazão dela, aumenta. Dá o que? Uns quatro, três metros? Uns três metros de queda, mais ou menos. Mas é bonitinha. É a cachoeirinha. Muita água não tá pro baixo. Isso é uma roda usada aqui pra fazer luz. Pra energia? Pras casas lá pra cima? É. Depois, com a chegada da energia, desativou. Aí é a base da roda d'água. É. Acorda. Foi feito... Fizeram a base com concreto, tudo certinho. Foi de bota. Mas a água vinha de lá? A água desviava foi de bota. Desviava ali. Descia aqui, saia na roda. A cratera que tem ali, ó. Coisa foi de bola. Coisa foi de bola, galera. A cratera que faz certeza. Galera, você gostou do vídeo, galera? Senta o dedo no like. Você não é inscrito, se inscreva no canal Raízes da Minha Terra. Valdecir Santos, aqui, na cachoeira. Como que é o nome? Como que é o nome da cachoeira? Não tem nome? Cachoeira Água do Jacutinga. Olha aí. Cachoeira Água do Jacutinga, galera. Um abraço a todos. Quem todos escondeu, até o próximo vídeo, galera. Isso vai dar um vídeo procedente. Tchau.